Você tá lá jogando videogame, feliz da vida na sessão da tarde, quando aparece um chefezinho, aí você fala Ok, é só isso aqui que eu vou enfrentar, show de bola, tá de boa Aí você começa a enfrentar o chefe, às vezes nem começa a enfrentar, mas enfim Você começa a enfrentar o chefe, e aí depois de umas troquinhas de soco na camaradagem Bam, aquilo ali não era o chefe mesmo, e na verdade o chefe de verdade aparece lá falando Vou pegar o seu brioco E é basicamente isso aqui que nós vamos falar hoje De chefes que pareciam inicialmente, às vezes por alguns segundos ser fácil Mas que não, na verdade tinha um desafio maior por trás Tinha algo ali, né, que realmente era pra ser desafiador O jogo te deu uma leve trolladinha ali pra te deixar na zoninha de conforto É, vamos falar desses chefes aí Safadenhos, né, se inscreve no canal, puxa um pouquinho isso daqui do lado E vem comigo Começando com um do jogo mais aleatório que você vai ver aqui neste vídeo Temos o Zuma's Revenge Zuma's Revenge é um daqueles jogos que você tem que combinar as bolinhas, tá ligado? Aquelas bolinhas que aparecem, e você tem que acertar ali vermelho Aí você estoura ali as bolinhas quando elas combam com as cores É daqueles tipos de jogos que você acha retardado, você às vezes nem quer jogar E quando você começa a jogar você fica extremamente viciado E Zuma's Revenge me lembra um pouco o Piggle, que é o outro jogo que eu me visei pra caramba E ele era engraçadinho, divertidinho, dava pra passar um tempinho aí, né, de boa Ainda mais em 2010 ali, que eu não tinha um PC muito bom, ele era perfeito E aí, nesse jogo, você tem um chefe final que você enfrenta que se chama Zakamu Esses nomes aí, é tudo nome Inca, mas é alguma coisa assim, ele tem essa temática, o game em si E você vai enfrentar esse chefe As lutas de chefes desse jogo, elas mudam dos levels padrão Você tem uma linha com as bolinhas, né, então você vai ter que combinar as cores pra abrir espaço E assim você conseguir dar dano no chefe atirando nele com a bolinha E consequentemente o chefe também atira em você e você tem que ficar controlando o sapinho Pra você não levar dano e ao mesmo tempo acertando o combo de cores ali E é basicamente assim que as lutas de chefes passam, progridem E os chefes tem vidas e você vai dando dano neles E aí, entretanto, Zakamu no final, ele falece com um hit só É, tipo um hit Você fala, ué, derrotei o último chefe, mano Aí você fica, pô, só isso Você derrota ele e ele fala, não, você é muito poderoso Eu me curvo a sua agilidade de anfíbio E chega os créditos do jogo Porém, né, os créditos logo em seguida são interrompidos E aparece o verdadeiro chefe falando, o sapo de rota Aquele não é o Zakamu, você apenas lutou com o meu chefe É, o chefe de cozinha dele era uma piadinha, talvez Eu não sei porque chefe não... É uma piada que funciona muito bem em português Cair entre nós, ele é um bagulho bem pra ser nosso Mas enfim, era só o chefe de cozinha do cara E aí você vai enfrentar o verdadeiro chefe final Que é o verdadeiro Zakamu E aí você tem uma luta de chefe digna É um último chefe de um jogo É, meio louco, né, meio louco mesmo Devil May Cry 4, nós temos a luta contra Bael E assim, você começa a luta Você tem duas criaturazinhas azuis com uma silhueta feminina Uns cabelos meio de tentáculo Que deixam aqueles animes japoneses com inveja E você começa a enfrentar essas duas criaturinhas aí E, tipo, você é estranha Tudo bem, tem bastante HP Até, mas elas não fazem nada Elas mal atacam você É basicamente um negócio mega passivo Assim, de se lutar contra, sabe Aí, né, depois de você derrotar quase a primeira barrinha do chefe Você vê que, é, naquilo ali Aquela facilidade toda não ia perdurar pra sempre E o verdadeiro chefe aparece naquela arena de gelo Que é o Bael, que é um sapão E aí, aquelas criaturinhas ali que você tá enfrentando Na verdade, elas são, tipo, a antena dele Que fica ali Tipo aqueles peixes Uma espécie de antena que ilumina Tá ligado? Então, é tipo umas antenas que Tem o formato disso que iluminam Então, você tava só enfrentando as anteninhas do chefe ali Que não fazia nada E o chefe verdadeiro é esse sapão grotesco aí E aí, a luta fica mais desafiadora Ele tem bem bastante vida aí E você tem ataques que vão usando muito o cenário São pedaços de gelo caindo Ele bate no chão, sobe os negócios Aí, o verdadeiro desafio começa Meu amigo Achou que ia ser fácil? Achou errado? E a lutinha aí, verdadeira, aparece Digna de um Devil May Cry, pô Tá achando que vai enfrentar a fadinha aqui? E aí, você tem a luta legal continuando Esse vídeo não seria um vídeo do meu canal Se não tivesse algo relacionado Relacionado a esse maravilhoso jogo Chamado Souls Dark Souls, Demon's Souls e etc E no Demon's Souls especificamente Tem um inimigo que você enfrenta Ali no primeiro mapa Lá pro final do primeiro mapa Do primeiro arcstone do jogo Em que ele te atazana O level inteiro Você encontra ele Ele vai e fecha o caminho Pra você não passar Você tem que dar a volta gigante Aí ele vai e fica correndo de você Você fala Eu vou pegar esse cabra Ele tá ferrado E aí chega o momento Em que ele vai Atravessa E você tem uma fog de bola Você fala Pô, luta de chefe Eu acho que eu vou enfrentar esse cara Será? Ou sei lá Vou enfrentar ele Com algumas armadilhas ali Vai ser algum tipo Desse aqui de luta Primeira vez Você vai Você entra E aparece ele Todo abestalhado Lá E aí você Vai falar Vou lutar com esse cara aí Eu acho Ou vai ter Tipo uma lutinha Com uma horda de inimigos Igual esse cara aí Não sei E aí ele toma uma injeção Do nada Ele toma uma injeção E aí aparece Quem você vai passar mal De verdade Que é o chefe dessa área Que é o Penetrator Que inclusive Usa o sanguinho Aí Usa o ketchup Do inimigo Como imbuimento Na sua arma Fica imbuída Ali com ketchup E aí você tem que lutar Com esse cara Que é bem difícil O Penetrator É um dos chefes Bem desafiadores De Demon's Souls E deixa você Aí com pouco espaço Pra esquiva Em alguns casos O golpe dele acerta Ali Bastante Quando acerta Machuca Bastante Também É Não era um monstrinho Normal que o jogo Ia te oferecer Como uma lutinha Xoxa Não ia ter isso não Em God of War Nós temos uma luta Que trola Mais ou menos Duas vezes Te dando a impressão De que vai ser Moleza A primeira parte Você tá andando De boa E do nada Um ciclope Quebra a parede Te ataca E aí você acha Que você vai ter Uma lutinha Um pouco mais Complicada Com o ciclope Ali Pra alguns segundos Depois ele ser Devorado Pelo chefe Realmente Que é o basilisco Né E aí você vai Enfrentar o basilisco Ali Com a cabeça dele Ali na porta Você vai dando Dano nele Só que tipo A luta parece Fácil demais Sabe Porque Você vai atacando E o HP dele Vai drenando Igual o água Vai descendo rapidinho Você fala Moleza Moleza Você derrota ele Ele vai embora E aí você continua A fase Pra logo em frente Né Você tem que passar Pelo mapa Enfrentando inimigos Com o basilisco Ali podendo te atazanar Você tendo que acertar ele Pra Aí Lá mais pra frente Você realmente Vai enfrentar ele Onde você nem barra De HP tem E aí você vai ter O verdadeiro desafio A verdadeira luta Épica Contra esse chefe Aí Mais épica Do que foi ali Inicialmente E aí você vê Que realmente Não era aquilo Inicialmente Que você achou Que fosse E pelo menos Porque eu acho Que ia ser Uma luta Muito fraca Se fosse só ele Com aquele HPzinho Ali Bobinho de nada Né Alguns jogos Existem aqueles chefes Que a gente chama Chefe enche linguiça Que eles são Às vezes Um inimigo maior Um inimigo Um pouquinho diferenciado Que tá ali Meio que pra fazer Um volumezinho Não é nada marcante Só um pouquinho Mais difícil Que o comum Mas enfim Você derrota E esquece dele E no Area of Sorrow No Castlevania Eu achava que seria isso Você entra numa sala Tem vários morceguinhos Eles se juntam Pra virar um morcego grande Você falar Ok Uma luta contra o morceguinho Aqui Pois é Uma mão gigante Pega ele E aí revela um rosto Com duas mãos enormes E aí você tem O verdadeiro chefe Desta parte Que é o Balore Onde você vai Ter muito mais desafio Aí né As mãos deles Atacam o chão aí Com uma área bem grande Então você precisa ter cuidado Que senão você vai Tomar hit fácil Porque não é uma fase Com muito espaço Ali pra você enfrentá-lo Né E realmente Essa luta Te surpreende um pouquinho Você achava que seria Mais uma lutinha genérica Com morceguinho Que você ia passar Ok de boa E aí você tem O chefão esmagando O morceguinho E você tem que lutar Com ele Esmagando o chefe Que você lutaria Então Já dá pra ver Que é mais forte Que o comum E aí você tem que lutar Com ele Feliz Tranquilo No esquilo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E Fui